A galera da disciplina de publicidade e propaganda movimentou o final de semestre organizando uma série de atividades. Música, teatro, exposição fotográfica, sessão de autógrafos estiveram entre os atrativos. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço Então o intervalo cultural surgiu de um projeto, um trabalho que a gente tinha que descobrir um talento dentro da F-Tech Então esse trabalho foi crescendo, crescendo e a gente então divulgou o intervalo cultural com os talentos da F-Tech Então cada grupo a gente tinha que procurar um talento dentro da F-Tech Fazer toda a parte de divulgação da publicidade e propaganda E divulgar, fazer ações de marketing, folder, até o dia da apresentação Música, teatro, exposição Música, teatro, exposição Música, teatro, exposição Música, teatro, exposição Essa é a primeira edição do intervalo cultural de muitas que a gente pretende que venham pela frente Está sendo bastante satisfatório, a gente gosta bastante, a gente já estava com tudo planejado, então saiu bem direitinho do jeito que a gente queria. Está sendo bem legal ver que o pessoal está gostando bastante, que está procurando saber o que está acontecendo na FTECH. Alunos de publicidade e propaganda, no teu entendimento, eles desenvolveram bem essas estratégias de marketing? Com certeza, eu nem esperava tanto, eu estou super orgulhosa dos alunos porque eles buscaram estratégias muito boas, tanto é fato que a gente está com um público prestigiando aqui e feliz de ver isso, então eu acho que a gente com certeza conseguiu atingir os objetivos propostos. Tem atrações que agradam aos diferentes públicos da instituição, então eu acho que tudo isso também vai fazer com que o nosso evento ganhe ainda mais notoriedade. Silvio, já é conhecido aqui pelo pessoal da FTECH? Pois é, já estive aqui em outros programas. Aqui o pessoal do Clube Multimídia já me chamou. É um pessoal muito bom, eles sempre estão com carne em dia. E o intervalo cultural, como é que está sendo essa animação? Olha, está sendo incrível, está sendo fantástico, porque o pessoal é criativo, o pessoal é descolado, o pessoal é dedicado e o pessoal é atencioso. Agora o aluno Lucas, aluno de produção multimídia, participando mais uma vez engajado aqui nesses eventos da FTECH? Pois é, sempre é uma boa oportunidade a gente estar por aí, porque a gente sabe que cultura e educação estão sempre andando juntos. Então eu trouxe o personagem do Silvio, que é um personagem carismático, e que eu venho há anos lapidando ele para que ele fique cada vez mais a ver com essa questão de desenvolver, de aprender, de ensinar. Então é para isso que a gente veio brincar junto com o pessoal aí do Publicidade e Propaganda. Ali fala sobre o lançamento desse livro e conta a história dele. Bom, esse projeto eu tinha há mais ou menos uns 10 anos, desde o tempo em que eu perdi meu cachorro de estimação, e eu sempre tinha uma história guardada de tentar explicar a questão da amizade canina que a gente tem, aquela amizade feupuda. E eu aproveitei o período em que a minha filha estava nascendo e eu coloquei em prática esse projeto. Depois consegui o apoio do Finanças e Arte, lancei na Feira do Livro de Caxias do Sul, teve uma grande aceitação na tarde de autógrafos, foram 87 vendas no dia, e logo depois recebi o convite de participar da Feira do Livro de Porto Alegre, que foi uma baita experiência, teve uma pequena participação, mas foi bem elogiada. E agora estou aqui na EFTEC divulgando para os meus colegas. Tu que és aluno da EFTEC, né? Sou formando, me formo no semestre que vem, e até recebi o convite pelos meus colegas da cadeira da Jussânia, então estamos aqui tentando divulgar ele. Sim, o roteiro e a história são meus. Conta a história de um... O nome do livro é Meu Amigo Dick, e conta a história de um menininho que vivia meio tímido, meio... via todo mundo em cinza, e depois descobre que com o carinho e com a amizade de um cachorro, o mundo se torna mais colorido. Então, para não contar muitos mais detalhes, né? Então mostra um pouco dessa amizade que muda toda a vida de um garoto que vivia todo mundo em cinza. Trabalhei 15 anos em agências publicitárias, fui editor de arte, fui editor de arte do Jornal Pioneiro, e um tempo para cá, após começar a faculdade, recebi, por fazer marketing, né? Aqui na EFTEC. Aqui na EFTEC, acabei recebendo a oportunidade de me tornar gerente de marketing da Rede Cura Sonho, que é uma das franquias que mais cresce no Brasil, inclusive sendo o tema até da revista Exame desse mês. E estou na Cura Sonho já fazem quatro meses, assim, e foi, tipo, uma expansão, assim, um grande salto que eu só tenho a agradecer ao conhecimento que eu recebo aqui na EFTEC e o apoio de todos que eu conheço, né? Pelo professores, alunos, coordenadores, e fico bem impressionado, assim, com o quanto de aprendizado que a gente consegue aqui diariamente e que é fácil de pôr em prática na parte do escritório, sabe? Quem quiser conhecer o meu livro Meu Amigo Dias, que já está nas maiores livrarias da cidade, pode encontrar na Livraria do Maneco, tem na Livraria Saraiva, vocês podem também encomendar a internet, na livraria-saraiva.com.br, na finac.com.br e na cultura.com.br. Vocês podem tentar ir atrás, se não vão se decepcionar, é uma boa leitura.